Música Lá no meu país, Guiné-Conakry, tem problema de política viu, então você vai estudar até acabar, não tem trabalho, você vai ficar só esperando a ajuda de mãe e a espera de ajuda de pai. Você vai ficar lá até, você vai ter 30 anos, 40 anos, não tem nada. Tem muita gente, desempregado, mas mesmo gente que trabalha, é muito difícil porque o salário é muito pouco, né? Essa é a realidade de pessoas que precisam deixar seu país. Às vezes não há uma guerra ou perseguição instaurada. A luta é para sobreviver. Estou aqui desde janeiro de 2012. Eu vim justamente depois do terremoto que passou lá no Haiti. Em 2010, ficou um pouco difícil a vida. E como a gente é jovem, a gente precisa correr atrás de oportunidade. E foi justamente por causa disso que estou aqui. O Brasil tem várias soluções que são cases internacionais e que servem de exemplo para outros países. Exemplo, o primeiro caso dos refugiados do Haiti, que a rigor não são propriamente refugiados, mas são migrantes econômicos, mas eles entram no Brasil como solicitantes de refúgio. E são quase 50 mil pessoas que entraram após o terremoto. O Brasil passou a conceder o visto por razões humanitárias para haitianos a partir da Resolução Normativa nº 97 de 2012 do Comitê Nacional para os Refugiados. Outro país que tem passado por uma grave crise, com índices econômicos baixos, instabilidade política e violência, e gerado um grande número de solicitações de refúgio, é a Venezuela. Só em 2017 foram quase 18 mil pedidos. Eu saí da Venezuela por... realmente são muitos motivos, mas o principal é que meu país está em crise. Não sou uma crise econômica, não sou uma crise política, uma crise de tudo. Não se conseguem as coisas, não conseguem as comidas e são muito caras. Quando você não tem que se preocupar se você vai ter o que comer nesse dia, você fica mais tranquilo. Para regulamentar e ampliar a proteção aos migrantes que chegam ao país, foi sancionada em 2017 a Lei 13.445. Nela está estabelecida a acolhida humanitária, prevendo, entre outros casos, instabilidade institucional, calamidades e desastres ambientais. Mas aqueles que descumprem a lei podem ser expulsos do Brasil. Uma das hipóteses é a prestação de declarações falsas. Os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça já analisaram o pedido de habeas corpus de um estrangeiro que queria evitar a expulsão do país, alegando ter um filho brasileiro que dependia economicamente dele. Na ocasião, os ministros consideraram que, apesar da dependência do filho, o homem preencheu o formulário de solicitação de refúgio com informações falsas, incluindo nome e nacionalidade. O pedido de habeas corpus foi negado. A expulsão é uma figura específica da lei de migração. No caso de uma pessoa que é refugiada ou era refugiada e deixou de ser refugiada, porque perdeu a condição, na verdade ela vai entrar no regime vigente referente a migrantes no país. Isso significa que, se ela não se regularizar de uma ou outra forma, ela está sujeita a quaisquer das medidas de retiradas compulsórias do país. Não se deve pegar essas situações de exceção como regra. É o contrário. Nós temos que nos preocupar com a regra e dar, então, todo o atendimento que essas pessoas precisam e permitindo, então, a sua inserção na nossa sociedade. Tem dois anos. Aí, depois, tenho que me apresentar, até que se cumpra o período, 90 dias antes, e ver o que acontece, não falar nunca. Tipo, pode ser que eu consiga ficar aqui para sempre, ou pode ser que eu tenha que sair, não sei. Tipo, pode ser que eu tenha que sair, não sei.